Quando faz amor Dizem que é pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Se morde de amor Falando na cama Chama o meu nome Eu não quero contar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Já mais dizer a Deus já não É mais A grande surpresa Viver assim Assim mostre de amor A grande surpresa A grande surpresa Eu não quero contar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Amar assim Já mais dizer a Deus já não É mais A grande surpresa Viver assim Assim não quer de amor E fazer seu jogo vai me deixar louco Amém.